E bem-vindo a Ares. Ares é difícil, mas vai dar tudo certo. Camila tá aí, prova disso. Difícil, mas tá certa, né? Obrigada, foi tudo de raio. Obrigada, Camila, obrigada a todos os nomes. Parabéns pra Camila. Vocês cantam muito bem, eu sou muito afirma. A gente tá louco. Deixar o seu imposto, você não pode ser. Não, não, claro que você se animou muito. Você animou. Cigarro. Cigarro de vida. Cigarro. Cigarro? Última atenção, obrigada. Queria dizer que essa música é uma música clássica de motel. Se você nunca foi num motel e você acha cafona, você é cafona. E se você nunca ouviu essa música num motel, você é muito claro. Você tá indo num motel, certo? Exatamente. Agora é hora de você chegar na pessoa que você paquerou a noite inteira. É a última música. Tome coragem. Coragem é o sentimento mais novo no ser humano. Coragem é o sentimento mais novo no ser humano. É devrait ser uma música que você precisa. Touching the very part of me It's making my show shamed Crying out in the water You're my bestie I'm coming up I'm coming up I'm coming up I'm coming to me Make a tap In the sky You're a rich king I'm coming up You're a rich king You're the ruler of my heart Now your kisses ring Round and round and round my head Touching the very part of me It's making my show shamed Crying out in the water You're the bestie Uh, right? I'm bringing out You're a rich King Yeah, I'm coming up Of my money You're a rich King You're the person And you're the person And you're the person on my heart Não sou cada pedacinho meu, você me faz sentir Eu choro, tudo mais, que é o amor Eu tô chegando Tô chegando Você me faz dançar Por dentro Meu amor é Deus Cada vez no seu coração Meu amor é Deus Nunca vai separar o meu beijo Te tomando a minha cabeça Com o meu caráquio vazio Você me faz sentir Eu choro, tudo mais Meu amor é Deus Você me faz sentir Você me faz sentir Você me faz sentir Você me faz sentir Abertura 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 Obrigado por assistir.